Tá filmando, hein? Chicoteta, cão! Tá filmando, hein? Tá filmando, hein? Rapaziada, tá filmando esse trem aí inteiro lá de baixo, no piso, na rota, no vió, hein? É... Trepa! Aqui. O piloto é o Valdeiro. O piloto mesmo, Valnei Dutra. Valnei Dutra, lá da Ferrujinha. Olha aí a roda, como é que o bicho pega aqui nos Estados Unidos. Aqui chicotei o trem. Tava chicoteando o negócio mesmo. O bicho pega. Só vendo as mulheres. Só tenderando as mulheres do lado. Hoje tá fresquinho aqui, só tá 96. Só tá dando 95 de fresquinho. Já deu 100. Agora deu uma carga. Agora deu uma refrescada. Mexicou o tempo. Piorou. Rapaziada, o telefone é o bicho, hein? Tá filmando, tá? Rapaziada. Puta, rapaz. No trem. Chicoteando o trem pra baixo. Pessoal aqui não gosta que eu filme o trem, mas nós são doidos. O que importa o brasileiro? O brasileiro importa só Deus. Bicho é bruto. O que que tem dando a filmadinha? Tão filmando essa porra aqui, que é a rota de nós andar mesmo. Mas você leva ela pra cima, olha. Filma você lá em cima? Filma você lá em cima? Filma você lá em cima? Filma, vou filmar a ponte ali pra cima agora. Pra vocês verem a placa aqui da roda como é que é. Aê. Filma ele lá em cima. Filma ele lá em cima. Filma ele lá em cima. Filma? Filma ele lá em cima. Filma ele lá em cima. Tão chegando essa aí. Isac ihrer no trem, Tecão? Nós tão indo pra lá, Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais usei de 40 minutos pra vier pra não voltar pra casa. Mais 40 minutos só pra tre die? Nós tão indo só pra Companonha. Vamos lá deixar as ferramentas. É, soltar essa picape, essa picape velha pra lá, que eu não gosto dessa picape velha de companheira, não. A companheira que nós gostamos dela soltinho, o carro velho dela não gosta, não. Saída que é essa aqui, 14. Chega o chicote aí, primo. Chicotear estranho, primo. As árvores tudo verdinhas, tem que uns dias cair, tu esforre tudo. É pra ir pro direito que não é terra. É pra ir pro esquerdo, ó. Qual carro? Tem que ungiu o pau cai afuio. Tem que ungiu o pau cai afuio. Tem que ficar tudo seco. Tô na farol. O material de construção lá, ó. Homem tipo. Vou soltar aqui, agora eu vou filmar ela pra você entender. Eu tô com o ombro todo esforlado também, de cortar pano de chino. Não sei. Precisa carregar ele deitado, é pior ainda. Deitado? É que o trem vai chacoalhando assim, ó. E ele tá quente? Queima assim, queima assim, queima assim. Aí o Xavier. Xavier. Xavier N1. O Jado, ó. O Jadão. Nossa, não embaixo. Agora doidinho. O Jadão aqui. Xavier. Agora vai queimar o trem aí. Agora que acabou. A picafona que nós andamos aqui na América. A bicha é dramática aí. Automática. A banca da bicha é embaixo do volante. Só chicoteando o trem. Primeira. Tá. Rondi. Entra ali, não é? Direito aqui. É direito. Leva aí já deve estar lá dentro da cacá, velho. Tá ligado. Tá ligado. Como é que eu vou mamar com o carro quente daquele jeito agora, hein? Não vou, velho. Hoje eu não fui adentro da garagem. Agora tá bom. Ah? Agora tá bom. Tá bom? Tá bom. Tô apertando o vinho bem embaixo aí que desliga.